Sabe-se que a Amazônia Brasileira é repleta de animais perigosos e peçonhentos. Neste vídeo você verá as curiosidades sobre a serpente mais perigosa de todo o Brasil. Vamos falar sobre as jararacas. As jararacas são as serpentes mais perigosas de toda a Amazônia. Pertencente à família Viperidae, as jararacas podem medir até 1,20m de comprimento. Em todo o território brasileiro, esta serpente ocorre geralmente em regiões de florestas úmidas, como a floresta amazônica, ou até em regiões de cerrados ou pampas. Pertencente e divididas no gênero pótropos e botrocopias, 30 espécies de jararacas ocorrem no território brasileiro em diversos tipos de regiões e ambientes. Ao longo da distribuição geográfica dessa espécie, as jararacas possuem uma variação nos tons de cores e manchas, com indivíduos apresentados tons de cinza, pardo esverdeado, verde, amarelo e até o marrom. A diversidade de cores auxilia na camuflagem desse grupo, sendo uma importante estratégia de defesa contra a predação. Como dizemos no início, a jararaca é a serpente mais perigosa do Brasil, e dados comprovam isso. Em geral, até 90% dos acidentes orfísicos com serpentes no Brasil são causados por jararacas, entre o gênero pótropos e botrocopias. Além disso, possuem uma dentição do tipo solenóglifa, que se caracteriza pela presença de dentes inoculadores de veneno na região anterior da boca. E também possuem a cabeça do tipo triangular, que é uma característica evolutiva da família viperida, das víboras, que é a família da jararaca. E possuem escamas pequenas e irregulares no topo, e a cauda possui escamas lisas, sem nenhum outro tipo de modificação. Agora no momento você sabia, uma curiosidade bem interessante sobre a família viperida em geral. No momento da caça, as jararacas, as de surcruz ou as cascavéis, procuram suas presas se orientando pelo calor que elas emitem. Essa percepção é possível por meio de um órgão chamado de Foceta L'Oreal, que é um buraco localizado na cabeça da serpente entre o olho e a narina. Além disso, a presença desse órgão serve para a identificação das serpentes da família viperida no Brasil. E aí Selva, acharam coerentes as curiosidades sobre a jararaca? Se não, comente aqui embaixo o que você acha que faltou neste vídeo. Muito obrigado por assistir. Até a próxima e fiquem com Deus.